Vem na chatubre do complexo Vem pro complexo da fé, vou te mostrar a realidade Hoje aqui tu vai ter o sexo de verdade Vai ter só tapão na bunda e sua língua dá no grilo Hoje a tropa bolada, hoje te comi com jeito Então brota no complexo, brota no complexo Hoje tu fode com os professor do sexo Brota no complexo, brota no complexo Hoje tu fode com os professor do sexo Fica de quadra e empina a bunda, empina a bunda, empina a bunda Bota na minha bucetinha Vem na chatub no complexo Vai rolar um certo Vem na chatub no complexo Vem, 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 vem Pento complexo da fé, vou te mostrar a realidade Hoje aqui tô vazia, o sexo de verdade Vai ter só tapão na bunda e sua língua tá no grilo Hoje a tropa bolada, hoje te comem eu com jeito então Brota no complexo, brota no complexo Hoje tu fode com os professor do sexo Brota no complexo, brota no complexo Hoje tu fode com os professor do sexo Fica de quadro empina, bunda empina, bunda empina Fica de quadro empina, bunda empina, bunda empina Fica de quadro, fica de quadro Bota na minha bucetinha, bota na minha bucetinha, bota na minha bucetinha, bota na minha bucetinha Na chatub no complexo, na chatub no complexo, na chatub no complexo, vai rolar um sec